O primeiro passo para se tornar um bom digitador é saber que cada dedo é destinado a determinadas teclas. Sendo assim, na mão esquerda, o dedinho é destinado a tecla A, o dedo anular é destinado a tecla S, o dedo médio é destinado a tecla D, o dedo indicador é destinado as teclas F e G e o dedão a barra de espaço. Na mão direita, o dedão também pode ser destinado a barra de espaço, o dedo indicador as teclas H e J, o dedo médio, a tecla K, o dedo anular, a tecla L e o dedinho, a tecla cedilha. Sabendo disso, basta posicionar a mão corretamente sobre o teclado e iniciar o primeiro exercício de digitação. Espaço! H, J, K, L, Cedilha Espaço!洗aniota ESPAÇO! AJK L, Cedilha Espaço! mesa A, s, D, F, G Espaço! H, J, K L, Cedilha Espaço! Espaço! H, J, K, L e Cedilha Espaço! A, s, D, F, G Ao fazer o exercício, procure não olhar para o teclado. Olhe para o monitor do computador. Procure digitar as letras do exercício em menos de 10 segundos. Digite pelo menos 15 linhas desse exercício sem cometer nenhum erro de digitação.